Ontem, no fim do dia, em frente à feira do produtor, uma fila de veículos se formou para garantir uma dose da vacina. Desta vez, outra faixa etária foi contemplada. Estamos vacinando as pessoas acima de 88 anos. Nós tínhamos hoje cerca de 53 doses para utilizar aqui no drive-thru, porque algumas doses foram utilizadas para pacientes acamados, então a gente teve que fazer essa disponibilização também. O segundo drive-thru promovido pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Pato Branco foi, desta vez, realizado aqui em frente à feira do produtor em Pato Branco. Idosos acima de 88 anos foram agora os agraciados pela vacina. Mais de 50 doses foram disponibilizadas, assim como a responsável pelo departamento já nos comunicou. O Departamento Municipal de Trânsito, o Depatran, está fazendo todo o controle de fluxo de veículos e também a segurança das pessoas que vêm até aqui para receber a dose. Além disso, o estacionamento rotativo da cidade, através de decreto publicado pelo prefeito Robson Cantu, também não está sendo cobrado nesse momento. Todas as forças do Depatran estão agora concentradas no combate ao Covid-19. Os idosos com mais de 88 anos comemoraram a chegada da vacina. Isso que nós precisávamos, né? Sem a vacina não dá. A senhora ficou muito preocupada nesse período até chegar a vacina? Fiquei. Porque lá, Deus o livre, é só doença. Essa doença, quando a gente pensa que vai ficar bom, vem de novo, né? Eu fiquei preocupada, mas agora não. Já recebi a vacina e estou muito contente com isso pela idade. Já peguei coronavírus, já me livrei de coronavírus, agora vamos melhorar. A próxima etapa de vacinação contra a Covid-19, neste formato drive-thru, pode acontecer já neste domingo. A gente solicita que quem não conseguir realizar a sua vacina hoje, que venha no domingo, que provavelmente vai ser aberta para novas doses, para que essas pessoas consigam receber a imunização. A gente solicita que quem não conseguiram receber a vacina hoje, que não conseguiram receber a vacina hoje. Então, vamos lá.